MÚSICA Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É decisão. É Libertadores da América. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT, que tem um novo DNA dali. Esse passa por cima de qualquer defesa, os caras da zaga que se virem. Vai tocando bem agora. Esse é o golo. Abateu. Atida pro golo. Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço, não. Na sua primeira tentativa. Tinha que ter mandado pelo menos ali naquele retângulo branco, né? No gol. Tinha que perder esse gol. Tá livre. Converse com a gente. Libertadores no SBT. Você que tá aí na sua poltrona, no seu sofá, tá curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. E essa bola saiu pela linha de fim da escanteio. Tá ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar ali, não. Tá difícil passar em cima dessa defesa, né? Não dá, não. É isso aí. Mostrou visão de jogo pra não ficar rifando a bola sem ninguém pra receber. Ganha remesso lateral. Passamos de 31 minutos. Vai rodando a bola. Já vai subindo mais uma vez. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT. Que tem o novo DNA da Libertadores da América. Tenta chegar a linha de fundo. Converse com a gente. Libertadores no SBT. Você que tá aí na sua poltrona, no seu sofá, tá curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. Prepara que agora... Pra fazer perfeita. Apita o hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT. SBT, ATV, que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar não. Tá livre. Já vai subindo mais uma vez. O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. Eles estão administrando... Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Vai vencendo Eu preciso fazer algo para diminuir a desvantagem De repente arriscar de mão na distância Passamos de 15 minutos E aí a falta marcada A tentativa de fora E aí o torcedor que está esperando vai falar Não Não é assim Já faz o toque à frente Essa galera toda ligada Ligada aqui no SBT Que tem um novo DNA Da Libertadores da América Agora precisa ter paciência A trocar a bola Sem pressa Sem aprovação Ué Esse hábito é meio esquisito Ele está via do lance E aí ele fala assim Aí dá um tilt nele Aí pega no trânsito Opa Foi pau O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que está carregado Muita gente está usando o wi-fi dele Aí ele está lento E aí a falta O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que está carregado Muita gente está usando o wi-fi dele Aí ele está lento não é E aí a falta marcada E aí a falta marcada E recebe ali o cartão amarelo Vai tocando bem agora Esse é o jogo Faz o toque à frente A volta a bola Abriu o jogo É bom o ataque Ganha remesso lateral Tenta chegar à linha de fundo É campeão Tenta chegar à linha de fundo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL